A pessoa viu uma reportagem sobre os crânios de cristal de quartzo, que dizem ser dotados de um enorme poder. Se tiver a oportunidade, o senhor falar sobre esses crânios, atribuem a origem à Atlântida. Sim, esses crânios sagrados, a Atlântida, os lemurianos também. Os crânios sagrados, caríssimos, assim como todos os cristais que ainda estão aqui no planeta de vocês, servem como grandes memórias. São memórias energéticas do planeta desde a sua formação. A quantidade de carbono colocada em tais cristais é uma quantidade, diria que jurássica, não é? Se fôssemos mensurar por meio do quantitativo de carbono, porque é assim que os campos arqueológicos são empreendidos por meio das pesquisas diante do quantitativo do carbono. Então, os crânios de cristal revelam vestes de seres que aqui já estiveram há milhões de anos, não há milhares, mas há milhões de anos. Seres que estavam a serviço do grande laboratório de Atlântida, assim como o da Lemúria. E assim, por meio das invasões da quebra, da baixa, da rede planetária de proteção, por meio da densidade que aqui foi colocada diante de egoísmos, diante de perseguições, diante de traições, a rede planetária quebrou e, consequentemente, os códigos de segurança e de proteção aos laboratórios de Atlântida, aos laboratórios lemurianos foram acionados e todo o conhecimento foi parcelado em diversos fragmentos universais, não só neste planeta, mas para outros planetas também. Por isso que os crânios de cristais estão aqui no planeta de vocês, conectados com tantos outros crânios de cristais que são encontrados também em outros planetas da Via Láctea de vocês e de outros campos deste universo, não é? Diante de todos os planetas. Caríssimo, são milhões de planetas. Não estamos falando de apenas... Vocês só conhecem quantos planetas? Sim. Nove planetas? Por favor, alguém é professora de geografia ou professor de geografia? Acredito que sejam mais ou menos nove planetas, mais ou menos, não é? Que vocês conhecem, mas caríssimos, vocês acreditam que só tem esses nove planetas? Vocês acreditam que somente no planeta Terra, no planeta aqui que estou agora, somente neste planeta há o que se chama de vida? O que é vida? Como classificar a vida? Pelas vestes corpóreas encarnatórias de vocês? É se colocar em um padrão referencial muito importante, caríssimos. O que é vida? Uma meba é uma vida? Uma bactéria, um vírus? Onde é a vida? O que é vida? O que pode ser classificado como vida? Não é porque os olhos físicos de vocês não enxergam que nos outros planetas não existe a vida. A vida está em todos os planetas, em todas as manifestações, por meio dos seus calibres de temperatura. O planeta Mercúrio possui a sua objetividade, a sua tarefa divina. O planeta Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e ainda vocês, de acordo com o pesquisador, ainda existe Nibiru. Então, e mais planetas de códigos, o E35, o E34? Existem vários planetas dentro da imensidão da Via Láctea. Não estou nem saindo do plano em que vocês estão. Existem vários planetas que existem cidades, que existem alicerces de sociedades. Mas, que os olhos físicos de vocês, caríssimos, os olhos físicos de vocês possuem limitações. Vocês precisam ficar usando esse instrumento aqui. Não é isso? Veja que precário o sistema ocular frágil de vocês. Como dizer que não existe a imensidão e colocar como se os crânios sagrados dispensam outras conexões diante de outros planetas? Não é bem assim, caríssimos. Os crânios sagrados de cristais estão em conexão como se fossem antenas que interligam campos de transmissões de mensagens entre um planeta e outro, que sustenta o conhecimento. Aqueles que dizem que canalizam mensagens de outras dimensões, de outras órbis, podem estar, inclusive, acessando crânios atlantes de outros planetas e, consequentemente, trazendo fragmentos de conhecimento de outros planetas. Um exemplo disso é a mesa conexão estelar. A mesa conexão estelar, esta ferramenta trazida e materializada aqui, para a Águas de Aruanda, que vocês fazem os recrutamentos das pessoas, é uma mesa que foi trazida de outra orbe, alicerçando pela canalização de outra orbe e potencializada pelo enraizamento dos crânios de cristais aqui e, consequentemente, despertando memórias atlantes, pois o conhecimento, caríssimos, são fagulhas iluminativas que estão a todo instante, como se fossem elementais, que estão aqui, e que aos receptores cabem condensar, materializar, condensar, materializar, como verdadeiras antenas de emissão e transmissão do saber. Então, esses crânios de cristais são, sim, têm a conexão com os códigos de Atlantes, assim como também os Lemurianos, e tantas outras vestes que aqui no planeta, há milhões e milhões de anos, aqui potencializaram. O planeta Terra foi criado diante de uma grande chama que parecia um grande sol, de tamanho fogo, parecia um sol, e houve a era do esfriamento, condensamento de moléculas, átomos, quarks, fagulhas. Quarks é muito menor do que um átomo, não é? Então, foram compilando, compilando, materializando, formando-se os planetas que hoje vocês conseguem olhar, assim como outros planetas, e assim seguindo o grau evolutivo do planeta Terra, de milhões e milhões de anos, diante de várias eras gélidas, de várias eras do gelo, que aqui já foi presenciado, diante das gargantas de fogo que aqui ainda tem, respaldando o que estou a dizer, que é verdade, que o planeta Terra nasceu do fogo, no interior do planeta, na sua crosta, ainda tem as larvas, ainda tem o material iniciático do planeta Terra, o fogo, as chamas, os vulcões que aqui vocês chamam, que eu digo que são gargantas, gargantas de fogo, representam ainda válvulas de escape do que, do campo primário deste planeta, da formação primária deste planeta. E vejam, caríssimos, isso tudo porque eu estou falando do crânio de cristal, não é? Mas já vou entrando em outros departamentos. Tem também aqui o anel Atlantis, aproveitando já. Tem o anel Atlantis, que magnífico, não é? Vou concluir só essa fala e já falo do anel Atlantis. E veja como a espiritualidade é magnífica, colocou as plantas devidamente a que há disposição no grande nascidouro planetário para acolher a vocês, encarnados, em estruturas encarnatórias. Tudo que há de manifestação, em termos de equilíbrio, calibragem, curativa, está na natureza, caríssimos. A natureza oferece para vocês todas as formas de calibragem, de equilíbrio, fornecimento energético, de elevação de consciência, tudo está na natureza. Tudo está na natureza. Campos autocurativos, tudo está na natureza. Mas é necessário o grande respeito à grande mãe, que é a natureza. a grande célula que está a abrigar as microcélulas, que são vocês, partes de espécies que vivem neste planeta. O que faz os seres humanos entenderem que são a espécie melhor do planeta? O ser humano, vocês, seres humanos, são mais uma espécie que mora aqui no planeta. Mais uma. Existem os caninos, os felinos, existem tantas outras espécies que habitam. Mas a espécie de vocês possui o raciocínio, possui diferenciais, mas não o tornam melhores do que as outras espécies. Estou falando de animais, não estou adentrando no reino da flora. Então, caríssimos, pensem que vocês são tão importantes assim como toda a conexão do que aqui há. Que vocês são também uma espécie que habita no planeta Terra e não a espécie. Porque os animais também possuem propósitos espirituais. Existem alguns países aqui no planeta de vocês que consagram a vaca como um grande animal sagrado, as lhamas como um grande animal sagrado. E observem muitas pesquisas do que vocês estão atravessando agora, neste momento, de onde é que estão vindo, caríssimos? Dos seus irmãos de espécies, dos seus irmãos de cavalos, de lhamas, do plasma que está sendo retirado do sangue de tais animais para ajudar a vocês, caríssimos, por meio da confecção de vacinas. Percebam, caríssimos, quando tudo está conectado, como vocês também são espécies, também são espécies. estes animais, dentro das suas espécies, os equinos, estão fornecendo anticorpos experienciais para salvaguardar os seres humanos. Isto é belíssimo, não é caríssimo? O amor incondicional, os seres que estão aqui, que muitas vezes ficam invisíveis aos olhos de vocês, dando antídotos, anticorpos, produzindo para todos vocês, coisa que o corpo humano, em experiência humana, não está conseguindo. Isto é uma maravilha de manifestação de aprendizado que exige humildade, que exige respeito, respeito a todas as espécies que aqui estão, porque todos vocês estão conectados. o DNA de vocês, humanos, está em manifestação, existem proteínas na grade do DNA, iguais a tantas e tantas espécies em percentuais altíssimos. Os bonobos são os seus irmãos mais próximos, caríssimos, em termos evolutivos fisiológicos, os bonobos. Eles somente precisam falar para ficarem iguais a vocês, mas possuem 99,7% de proximidade com o DNA do ser humano. os bonobos são os seres mais próximos e inteligentes. Percebem, caríssimos? Então, fica aqui uma grande reflexão, não é? E o animal, o anel de Atlantis, não é? Existem animais também de Atlantis, não é? Existem também, inclusive, ainda animais de Atlantis no meio de vocês. Um dos animais de Atlantis, já que eu falei animal de Atlantis, um dos animais de Atlantis, vou falar de três animais, não? Três animais de Atlantis. O primeiro animal de Atlantis ainda sobrevivente aqui no campo planetário de vocês é o, não sei como vocês chamam, tartaruga? Tartaruga. A tartaruga é um dos campos dos animais Atlantis que aqui ainda residem. As tartarugas são jurássicas, são extremamente antigas as tartarugas e todos os seus similares, porque existem tartarugas que vocês denominam de outras nomenclaturas que são terrestres. As tartarugas geralmente vivem na água, mas existem, vou dizer, primos, não é? Que vivem na parte terrestre. São seres jurássicos, caríssimos, serem jurássicos. aquáticos. Existe também um outro animal chamado baleia. Baleia e todos os seus associados, quer seja, tubarões e derivados. As baleias, elas são seres também jurássicos. São seres que estão aqui no planeta há milhões e milhões de anos. Seres também jurássicos. Mas, vocês podem dizer, eu estou dando exemplos de aquáticos, não é? Então, vamos para um ser que não seja aquático. Os lagartos. Os lagartos, não sei se vocês entendem lagartos. Sim. Sim? E existem associações, não é? Vocês subdividem vários outros tipos de espécies, não é? Os lagartos são seres jurássicos também. São animais que vivenciavam campos atlantes aqui manifestados por meio de vários e vários tipos de experimentos que aqui adentraram ao planeta. Temos de consciência. E eu poderia passar a noite toda falando de tantos outros animais e seus propósitos, mas eu vou para a pergunta que foi feita, que é o anel atlantes. o anel atlantes, ele está cravado com uma grande geometria sagrada, com um grande símbolo de eixoa e com um grande símbolo das pirâmides que estão associadas a atlantes. Observem, existem códigos dentro do anel e existem códigos cravados fora do anel. Colocar o anel de Atlantes, portar o anel de Atlantes significa uma grande calibragem energética e consciencial. Portar o anel de Atlantes significa que você estar aberto a outras portas que irão abrir naquele momento para apresentar memórias, resgatando memórias de vidas e experiências nesta dimensão ou em outras dimensões. Por isso, caríssimos, que ao utilizar qualquer geometria sagrada, busque saber a história daquela geometria sagrada. Muitas pessoas ainda fazem tatuagem de geometrias sagradas, como a flor da vida, como o cubo de metátron e tantas outras geometrias que existem. é preciso suportar a força dessa geometria, é preciso saber que a partir daquele desenho cravado na sua pele, estará estabelecendo um elo, um portal aberto de conexão, e é preciso que a sua mente e a sua consciência esteja devidamente calibrada para aquele momento, e não somente por eu ouvir uma palavra recentemente fazendo essa missão nesta última semana nas ruas que eu achei muito interessante, empolgação, não conhecia essa palavra empolgação, que as pessoas agem com empolgação, então, ouvi nesta missão que fiz nas ruas e achei essa palavra uma maravilha, empolgação, acredito que seja um entusiasmo, não é? Então, dentro desta empolgação, utilizando essa nova palavra que aprendi, dentro desta empolgação, que é um entusiasmo, as pessoas vão abrindo portais, vão portando anéis de Atlantis sem saber qual é a magnitude profunda, energética e espiritual que aquilo provoca em seu campo vibratório. Então, é muito importante, caríssimos, vocês, inclusive o anel de Atlantis possui a manifestação em cada dedo, no polegar existe um propósito, no indicador, dedo médio, anelar, dedo mínimo, cada dedo colocado, o anel de Atlantis possui um propósito, que não vou falar aqui para deixar que vocês pesquisem, porque eu dou a provocação e cabe a vocês aprofundarem, podemos debater em um momento posterior. Então, caríssimos, adentrem ao campo do conhecimento, o anel de Atlantis é magnífico, é transformador, é um elo, não só com o conhecimento de Atlantis, mas é um símbolo de proteção, é um símbolo de proteção, mas é preciso que você esteja atento à provocação que vem de toda a geometria alicerçada naquele anel. Não é uma brincadeira, não é um enfeite, não é, não é um símbolo para você apenas enfeitar, ou dizer que você está em um patamar evoluído de consciência, ou que você está desperto consciencialmente, não significa isso, caríssimo, significa que você está em tratamento com o anel de Atlantis, enquanto você utiliza o anel de Atlantis, você está em tratamento, memórias suas estão sendo ressignificadas, ressignificadas. Os médios aqui já tiveram o anel de Atlantis, já utilizaram durante um período da trajetória mediúnica deles, então cada um vai tendo a sua experiência, em cada dedo também vai tendo o seu propósito. Tudo bem, caríssimos?